Vai embora mesmo, foi tarde. Vai embora, Tica. Não, vou de vir. Eu não vou de bater na nossa boca. Linha chata. Gente, pelo amor de Deus. Ai, João, não dá não. O que vocês estão fazendo? Vocês estão embora? Ô, João, eu vou ficar aqui vendo isso aí. Minha louça. Mas qual o problema? Qual o problema? Mas, João, você sabe toda a minha história, cara. Você sabe disso. Ô, Lavinia, mas a gente não pode ser amigo, não? Tipo... Eu e você pode. Eu e eles, não. Eu acho que eu vou tentar ser amigo daquela menina. Não, mas eu posso ser amigo do Gabriel. Não, não pode. Compa, com a namorada que se cortava daquela, não vai nem chegar perto. Vini, não precisa ficar assim. Se vai pra ela não te quer, tem quem queira. Mano, você é louco. Ué. Você quer ela? Mas você não tá com a minha irmã não, idiota? Eu tô dobro aqui à prefeitura. Tá vendo? Por isso. Moleque, só tem moleque aqui. Tá, a porta é pra lá. Puneta, você nem pode ajudar, pô. Eu chamo de moleque. Dá ideia na balaca. Dá ideia na balaca. Calma o caminho. Ô, pera aí, gente. É sério. Você mandou a porta pra lá. Eu não sei, mas é que eu achei que vocês estavam querendo ir embora. Ah, espera. Eu não quero. Tá, mas olha, é porque assim, eu gosto de vocês. A minha mãe... Ô mãe, vem cá. Vem cá um pouquinho. A minha mãe gosta de vocês também. Você chegar... Você principalmente... A namorada do seu irmão não gosta. E aí? Eu vou fazer amizade com ela. Ai, que fofo. As duas juntas. Ô mãe, vem cá. As duas estão indo embora porque o Gabriel quer namorar com a Nanda. Ué? Mas vocês não são amigas com o Gabriel? Agora não dá, né? Não tem condições. Aquela loira oxigenada. Você não se dá um bem com a Nanda? Nunca. Então, isso que eu tô... Eu vou fazer aquele tipinho da Nanda. Ser amiga dela. Nunca nessa vida. Gente, por favor, vamos tentar conversar só. Só pra resolver. Você vai perder de ser amiga nossa. Vai vir aqui em casa amiga da galera por causa de namoro. A menina é insuportável. Se fosse uma menina aceitável, tudo bem. Eu não consigo ficar no mesmo ambiente que ela, João. João, a gente é amigo normal. Relaxa. Não, por favor. Só uma tentativa. Só uma. Vamos tentar conversar. Vamos. É? Pode ser? Vamos, vamos. Aham. Então tá. Eu não encontro vocês na sala. Tá bom. Tô. Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá uma confusão aqui em casa, velho. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, a Lavinha, ela é uma ex-ficante do Gabriel. Só que não deu muito certo. Vocês sabem que durante todos esses anos que eu faço vídeo pro YouTube, o Gabriel já passou horror em um monte de meninas. É feio falar assim, não fale. Brincadeira. Ele já ficou com várias meninas. O problema disso tudo é que como o Londrina é muito pequeno, todo mundo é amigo. Todo mundo vive no mesmo vínculo social. Então, se tá tendo alguma treta, eu sempre tento apaziguar os ânimos pra que a galera não acabe se afastando por causa de namorinho. Vamos ser bem sinceros. Eu duvido muito que o Gabriel fique muito tempo com a Nanda. Eu gosto muito dela, mas pelo que vocês sabem do Gabriel, é assim pra terminar. Aí depois perde uma amizade, uma amiga legal, por causa de paquerinha. Entendeu? Eu vou tentar colocar agora a Nanda e a Lavinha de frente, pra elas conversarem e tentarem resolver esse problema. Vai ser difícil? Vai. Mas não é impossível. Bora com isso. Me arruma ela, viado. Hã? Me arruma elas também. Mas elas não te querem, mano. Você é culpido. Você quer pegar as duas? Você acha que eu não aguento? Pelo amor de Deus, você tem 15 anos, preta. Pelo amor de Deus. Oi. Oi, galera. Licença. É sério que toda vez vai ser a mesma coisa? Não, o que não é minha, porque ela vinha louca por mim. E eu que sou sua namorada, né? Pelo amor. Ah, menina estranha? Você aceitou? Aceitei sim, mas tem que falar com meu pai primeiro. E se ele disser não? Amor escondido. É. Bom, olha, a questão é o seguinte. Gabriel, eu tenho que ser sempre o mais maduro do rolê. Até porque eu sou mais velho, né? Mas não adianta vocês ficarem brigando, galera. Não é melhor vocês... Não, eu vou falar com elas. Por favor. Não. Não, João, não. Ah, João, o que eu fiz para ela brigar comigo? Ela é ridícula, ela é louca. Ela é louca, ela é louca. Ela começou a brigar com ela, não vou deixar ela brigar com ela, velho. O Punhas estava falando, é Punhas. É, o Punhas estava querendo pegar as duas. Não, ué. Se você quer coisa que está brigando por ele aí, manda para mim. Oi, você briga uma ridícula daquela? Eu também queria, meu Deus, gente, você se rebaixa um pouco, né? Cala a boca. Viado, é que é duas para aqui, é só dividir em uma, tio. Tudo bem. Aí, ó, é um plano já, eu e o Punhas extrai. Dividir, para de ser todo, Vitor. Elas são ridículas, olha o que ela está fazendo. Ela vai arrumar a amiga sua. Só porque ela quer ele, ele que está com a amiga sua. É, não, só para... Já falei que ela arruma uma amiga para você, Vitor. Só para eu entender, o que está rolando? Por que vocês não se gostam, vai? Ela é louca, João. João, ela é louca, ela é louca. Eu comecei a ficar com o Gabriel e ela gosta dele ainda. Gabriel, por que ela é assim? Não fala pra você. Ela é profissional de mim. E a culpa é minha? Mano, não. O que sobe pra mim? Passa um pouco desse mel aí pra mim, velho. Pelo amor de Deus. Agora... Não, não. Nada, olha só. Aqui na minha casa, essa casa aqui é minha ainda. E ela tem regras. E aqui na minha casa não pode ter confusão e briga. Se toda vez... Mas ela não vem mais. Exatamente. Você faz questão que a Lavínia venha? Ah, ela é amiga minha. Ah, ô, ô, Nathana. Nathana, para. E você? Eu também. Então pronto. Mas só que seria da hora dela vir pros dois ali, né? Não, eles não precisam se rebaixar nesse vídeo. Ficar com uma louca dessa. Eu, hein? Então, quer que eu fique. Só que a questão é, a Lavínia tem que se segurar um pouco. Já teve negócio de apartamento seu que ela já tretou lá com a Letícia. Aí agora... Ela é louca, gente, eu tô falando. Pois, aí tá sendo chatão, pô. Ah, não, mas às vezes a gente também tem que fazer isso, velho. É, exatamente. Olha, Nanda, mostra que você é superior. Você já tá com o prêmio, você já tá com o tesouro. Nunca se paga. Agora, se você for desviar, tá com o cria já. Com o tesouro na mão, você vai perder ele. Aprende essa frase. Nunca se paga na morte. Você tá me apoiando? Ah, é, é. Olha. Você tem que não gostar dela também. Nanda, vamos conversar. Só sentar e resolver. Por favor. Só resolve. Tá bom, tá bom. Já falei que tá bom. Vou ficar bravo comigo. Tá. Vou. Por quê? Fechou. Por não querer vencer da casa. Então? Aí, eu tenho que ir. Vai lá. Vamos lá. Mas pode ir. Pode ir. Ah, eu não quero ver não. Eu não vou ficar disto. Não, calma. Nanda, não é assim. Calma. Nanda, não é assim. Calma, calma. Não é assim. Você não queria conversar com ela. Eu quero que você converse com ela. Nanda, mas por favor, vamos sentar na mesa, gente? Deixa eu chegar assim. Calma, gente. Você acha que eu tô aqui porque eu quero? Gente. Não, minha filha. Não, gente. Calma, cara. Não, é educação. É educação, filha. Essa é a minha educação. Eu me toco. Gente, calma. Você vai entender. Por favor, sentem-se. Oi, Nanda. Sentem. Por favor, vai. Senta. Nanda, senta do outro lado. Longe. Não, vai longe. Por favor. Eu sabia que ela tava aqui. Pois é. O Gabriel acabou de tentar pedir a Nanda em namoro. Você sabe da nossa história. Você acha isso certo? Cala a boca, não me faz nada. Mano, cala a sua boca. Calma, Lapina. Gente. Calma, Alonça. Calma, Alonça. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não acho que você está assim. É, mas é pra gente resolver, Paty. Elas não param de brigar e elas... Você acha que duas mulheres vão resolver por causa de um homem? Não. Não, você tem que entender o seguinte, por favor. Ela tem que entender que não é um homem. É o Gabe Criança. O moleque. O moleque. O moleque. É que ela não aceita, cara. O cão de Londrina. Cala a boca, velho. É uma criança. Gente, olha, é o seguinte, Paty. Elas vivem na minha casa, vivem na sua casa. Elas são do nosso vínculo social. Se a gente não se acertar, meu, nunca a gente vai viver em discussão. Tá, mas o Gabriel pediu a Nanda em namoro. E ela não aceita. Mas ele resolveu te pedir a Nanda em namoro justamente no dia que ela está aqui. Você aceitou que a gente namorou? Ainda não. Ela falou que tem que pedir permissão para o pai. Aí eu vou fazer um vídeo do Gabriel pediu permissão para o pai. Cala a boca. Olha para você. Eu não sei como a temporada de ficar com você um dia. Tá, agora... Agora, galera... Não faz isso de novo. Você está brava com ele que te pediu a Nanda em namoro e você ainda está correndo atrás. Eu não corri atrás dele. Eu estou falando que essa ridícula pediu a Nanda em namoro e eu quebro a cara dela. Então, não sei. Gente, vamos tentar conversar, por favor. Chama a Lula. Joga ela na rua pelas brigadas. Você sabe quem é que eu estou feita? Eu estou na rua. Aí está no fim. Não, eu queria que ela não estivesse aqui mesmo. Graças a Deus, não está. Nossa, eu queria muito que ela não estivesse aqui mesmo. Eu arrebentava vocês duas. Ah, eu vou lá. E vocês? Ah, eu vou lá. Gente, vamos lá. Vamos conversar? Vamos conversar. Vamos lá. Como é que está a ser, menino? Espera aí, João. Não pode falar a moa, que ela já conversou. Você está brigando com ela até agora? Agora ela está querendo. Volta e fala com o menino. Você está brigando? Calma, gente. Vamos conversar. Hoje o Gabriel estava com a Mia. O quê? Você viu, né? Que Mia? Que Mia? Minha pica. Mano, tá. Agora não é hora de brincar. Ela é porque olha para isso. Ela tem? Vamos, Lola. Ô, gente, vamos lá. Vamos ao que interessa? Calma, vamos lá. Tem graça. Calma, vamos acalmar. Primeiro, nós, na vida, passamos por situações que a gente não tem controle. Então se o Gabriel escolheu a Nanda... Uma escolha muito pior... Tá, beleza, pode ser. No ponto de vista do seu. Foi a minha escolha ruim? Entendi. Ridículo. O meu ponto é que o Gabriel vai jogar para mim. Aí, ó. Tem gente te querendo. Vai ser ruim. Passa, ó. Tem gente te querendo ali, ó. E já falava para mim. Já mandou você calar. É que sabe o que é? Calma. Você não faz bem com a sua cara? Não, não, não. Não, não. Segura, 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 segura. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu quis ir sofrer. Na minha opinião é o seguinte. Ninguém é melhor que ninguém. É. O problema é que a história com a Lavigne e o Gabriel passou, acabou. Eles estão numa vida nova agora. Eu não estou falando que eu estou sofrendo por ele, mas tipo assim, cara, ela... Tipo ela, ela tem que me feitar. Mas ela provou? Mano, cala. Ela tem que me feitar. Para de mandar ela calar a boca. Por favor. Falando do Gabriel. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Galera, olha, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que vocês apertem a mão. Vou cuspir na cara dela. Não, aperta. Eu vou bater com você. Não, aperta. Vem aqui. Eu não estou esperando. O Gabriel é tão gostoso assim que você está brigando. Não, não, não. Ninguém faz. Ninguém faz. Jaymão, por favor, ajuda. Olha, se o problema é o Gabriel, tem o Jaymão. Eu sou muito mais gostoso que ele. Jaymão, eu sou muito mais gostoso que ele. Jaymão, eu sou de menor, menino. Alô, meu irmão, você vai preso? Irmão, a gente está falando da Lavigne, que tem 16 anos. Ah, esquece o que eu falei. É, pode pegar, já está limpo. Não, não. Vem as mãos e sejam amigas. Gente, você tem que entender. Se o cara escolheu ela, você não tem que entender. Porque é mais fácil, porque eu abro a perna mais rápido. Meu Deus! Meu Deus, gente! Sério, sério. Ô, Lavigne! 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 Você tem 16 anos. O que você está falando? Espera aí. O Gabriel faz amor. Cala a boca, Taspo. Não faz. Sério? Olha essa decepção, cara. Gente, por favor. Não vai ter como resolver? Senta aqui. Eu, se eu fosse você, eu levava alguém embora e eu levo a outra embora. E a gente o deixa pra lá. Vai embora. Lavigne, eu vou te levar pra casa. Por favor. Bora, bora. Você vai junto. Vai, tá, gente. Cala a sua boca, cara. Já mandei você calar a boca. Por favor. Nossa, junta. Bora, bora, bora. Tá louca. Mano, o que é esse porquê? Ela tinha 16, né? Isso, viado. Faça uma coisa, não tem assim, não tem isso, pelo amor de Deus. É, é, é. Dá a ideia, João Caetano. Mano do céu, e depois vocês acham que eles são combinados, viado. Meu Deus, mano, eles vão se arrebentar. Calma, calma, calma. Vamos embora, vai. O carro tá pra lá.